Oi pessoal, hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, Colorado, pra mostrar um pouquinho pra vocês a minha aventura fazendo snowboard. Então hoje eu vou fazer uma aula de snowboard com a minha família e vou mostrar tudinho pra vocês. E se vocês ainda não viram o meu vlog surpresa de aniversário em Fortaleza, vocês correm lá pra ver o meu canal porque tá muito legal. E se você já está gostando desse vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal e passe na minha página no Facebook. Agora nós estamos indo andando até a pista de snowboard pra gente ir fazer snowboard. Vamos lá. Tá mais frio hoje, né? E gente, eu tô preparada pra levar um monte de tombo, porque é a minha primeira aula. E assim, na primeira aula você não sabe nem fazer nada, né? Você não sabe nem colocar a sua bota, você sabe, ou nem colocar o seu pé no snowboard, né? Só que, assim, como eu já fiz esqui... E aí, vamos lá... E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! É, mesmo! Esqui a gente já sabe como colocar a bota, como colocar o seu pé no esqui, mas no borde eu nunca fiz. Então vamos ver como é que é. Vocês fiquem aí e não saem daí até a gente acabar o vídeo, tá bom? Vamos lá! Deixa eu ver essa prancha. Ó, o novo modelo do 27. Bom gente, aqui é o nosso esmobor. Esse é o novo modelo do 27. Eu acho. Uma 10. Essa é a parte do verde. É uma parte do micro. Eu não vou ver a responsabilidade, mas é uma coisa que você sabe. Você sabe como tirar o seu equipamento, certo? Sim. 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 Não é tão bom, não é tão bom, não é tão bom. Vamos, Olivia! Olha como está neve, um minutinho. O que o caminhão passa aqui, deixa eu te derrubar a gente. Ok, eu quero deixar você saber que isso é muito mais fácil do que as gilhas, ok? Você vai conseguir isso muito rápido. Vamos lá. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Ok, você quer ver a tua pesca lá, olha aqui. Você vai vir para você. Está indo a frente, e você vai olhar mais alto como a valleta. E esse é o maior mais doau eu já, ok? Jeve, você vai chegar lá, olhe bem, olha, desbra, desbra, desbra. Desbra, desbra. Se inscreva no canal. 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 So, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal. E aí,